Seja bem-vindo ao canal CB Mania, o canal para quem é fã da lenda viva Cris Brown. Eu sou o Leandro Kaffa e está no ar mais um Cris Brown News. Então já sabe, aperta o botão em gostei e vamos começar na São Tiburíze. Pode falar por mim em português e a legenda em inglês. Elemar falou que lebreu seu amigo em uma entrevista e falou sobre a amizade deles. Veja a seguir. Se você ainda não deixou seu like, por favor, já deixe o like e vamos passar o vídeo agora. Vamos! O Cris é como meu amigo, que é o me 16 anos. Você não cria mais? Eu nunca cria, eu não sei como eu cria isso juntos, mas o meu 16 anos seria como, o que? Mas agora eu tenho o seu número, eu lembro que antes de eu... Você é como, não é nada agora. Não, ainda não é problema. Você nunca envia-lhe para voicemail quando ele chamou? Elemar comentou sobre o álbum Breezy na entrevista, mas não revelou muito sobre a sua participação. Veja a seguir. Eu tinha o Cris Brown antes. Sim. E eu só vi que você vai estar no seu novo álbum, Breezy. Sim. Já está terminando? É o que? A colaboração? Sim. Sim, fizemos isso há um tempo atrás. Você conseguiu? Sim. Eu tenho. Qual é o nome da canção? Sim. Não é o meu álbum. Eu não vou dar nenhum... É o nome da canção? Não. 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 É muito bom ouvir Cris Brown e Ellen Maia juntas em uma canção. Nossa. É muito bom ouvir Cris Brown e Ellen Maia juntas em uma canção. Não vejo a hora do álbum Breezy ser lançado. E aí? Gosta da amizade do Cris e Ellen? Deixe sua resposta no comentário abaixo. Cris Brown já liberou a pré-salvamento do seu álbum Breezy. O link está na descrição do vídeo. Lembrando que o álbum Breezy será lançado no dia 24 de junho. Então já pré-salve o álbum. No vídeo do filho do Cris Brown. Vídeo gravado recentemente. O menino do Cris está crescendo. Veja a seguir. Olha só esse desenho com fanface do Cris Brown. Ficou tão incrível. Que demais. Não deixe assim. Use outros vídeos para ajudar no crescimento do canal. Vamos na ação de Breezy. E se você gostou desse vídeo. Aperta o botão de gostei. E compartilhe em suas redes sociais. Se você não é inscrito. Está esperando o que? Inscreva no canal. Para não perder os próximos vídeos sobre a Lenda Viva. Cris Brown. Os melhores conteúdos sobre a Lenda Viva. Cris Brown. É só aqui no canal CB Mania. Então muito, muito obrigado. E até o próximo vídeo. Eu fui na Santibreezy. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau Confiar em Deus é ter certeza que tudo vai dar certo Tchau, tchau